Você está no canal Agonia do Juízo. Neste vídeo vamos apresentar 5 palpites para jogos na Loto Fácil. Esses palpites são elaborados em uma plataforma com inteligência artificial. Essa plataforma obtém os números através de parâmetros e acompanhamento dos jogos e seus ciclos. Esses palpites foram elaborados para o período definido conforme a descrição. No entanto, ele pode ser jogado a qualquer momento. Observando que as chances são maiores quando os jogos forem jogados, no período que eles foram elaborados. Vamos aos palpites. Primeiro palpite. Segundo palpite. Terceiro palpite. Quarto palpite. Quinto palpite. Agora é só preencher os jogos e boa sorte. Ah, se você desejar receber 50 palpites exclusivos, entre em contato pelo 889-96-733-3418 e peça os seus jogos por apenas R$ 10. Até o próximo vídeo.